Então, essas são as instalações do antigo porto e aqui nós temos também a figura do pássaro mergulhão, que é o símbolo da cidade. Mergulhão, símbolo da cidade de Santa Vitória do Palmar. Aqui temos um pequeno oratório. Lá está Paola. Vamos lá buscar ela. Aqui também, todo ao redor da construção tem um passeio, tem bancos para sentar. E mais um. Então, vamos retornar lá para a Mafalda. Então, está aqui agora finalizando o nosso passeio. Lá no fundinho. Lá no fundo está a Mafalda. Agora ele está lá naquela sombra descansando. O fim de tarde aqui, com certeza, deve ser maravilhoso. Mas como a gente está só de passagem, vou ter que deixar para um outro dia vir curtir o fim de tarde aqui. Valeu, pessoal? Até a próxima. Está muito calor. Vamos procurar uma sombra, Paola? Tchau!